Música 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 Escuta Escuta Olha só Vai pôr em cima da casa Gente Bem vindos ao canal Otis Robson Bem vindos Vamos agora jogar o nosso querido Free Fire Né Aqui é pra correr Então já sabe quem que é Aqui é pra correr Vamos começar Colocando a intro de hoje O nosso intro do canal Aqui é o mergulho do jogo Vamos lá Vamos começar a pegar umas armas aqui Bem vindos ao O canal Otis Robson Tem uma arma aqui Opa Eu peguei Aqui Isso Peguei todas as armas Aqui pra também Gente Que altos robson Viu Vamos agora pegar o nosso Otis Robson Agora Não é Minecraft Mas tudo bem Gente Mas vai ter um jogo legal Pra vocês Viu Vamos lá Correndo Correndo com vontade Vamos correndo Alguma coisa Tá me atirando Alguma coisa Tá me atirando Alguma coisa Tá me atirando Ai Vai atirar aí Rapaz Quer ver? Quer ver? Quer ver? Vai Vai Tira essa mulher Tira Vai Vai Meu Deus do céu Tem todas as mulheres aqui Peraí Gente Gente Tem gente Pessoa aqui Peraí Vem Isso aí Isso aí Vamos lá Eu vou correndo Eu vou correndo Vai Gente Vamos parar agora no jogo Esperando três segundos aí Pula Paraquedas Rapaz Dessa vez Vou pegar um carro pra mim Claro Os pessoas Têm atirado Começando lá o jogo Já com tiro Esperaí Vamos lá Parei Agora numa zona bem segura Vamos pegar umas armas aqui Capacete Móvel Minhas armas estruturas Capacete Auto-jogo Sim Pode ser isso aqui Vamos lá Vamos lá Começando o jogo aqui 14 minutos de vídeo 14 minutos Naquela hora Os pessoal tinham tirado em mim Pegar umas estruturas E umas armas aqui Bem legais O que é isso aqui? Isso aí Essas estruturas aqui Tanto de arma que eu tenho aqui Tanto de arma que eu tenho aqui Capacete já peguei Vamos lá Que estrutura tem que ter naquele jogo Vou pegar aquele carro lá Correndo Qualquer coisa Se aparecer aqui do meu lado Vai dar um tiro Vai atirando aqui Ai Ai Eu vou dar um tiro Vai dar um tiro Tá garantido Vou lancer Vai 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 Caramba Cara aqui Vai Meu Deus Tem que pegar o carro Né? Tem que pegar o carro As pessoas do mal Ficam atirando Ai Vamos Vamo Vixi Vou dar um trope lá em você Vocês vão ver Vamo Vamo Esses bichos tão ruins do couro Esses bichos tão ruins Dá pra fazer algo errado Ó tem caminhões aqui Esses bichos tão loucos fi Da cabeça Missão completa né Tem uma coisa lá em cima Não sei pra que eu peguei Tem que matar esses povos fi Quem fica procurando briga Matou Deve ter esses povos que fica procurando briga aí Daí nem o que fazer Tem que passar um pouquinho de carro aqui Eu vou dar um atropelar aquele burro lá Ó Tome cuidado Cê vai ser atropelado Cê vai ser atropelado Ah né meu Deus Que que esse cara me fez Ô cara ruim Ô cara ruim Ô cara ruim É um atropelar esse kit né O jogo aí Música eu vou deixar Volta Esse cara aqui é bom viu É ruim esse cara Toda hora ele se invinga Gente vou pausar o vídeo viu Não vou perder tempo não Porque é muita coisa amorada Coisa incrível, velho Um cara lá Tava tentando me matar, sabia? Coisa horrível Agora eu tô parando o mundo em real O jogo hoje não tá bom não, viu gente Todo mundo quer ficar com essa matança deles aí Vamos lá Ah, nem, velho De novo não, de novo não Corre Se vinga, vamos ser amigo Não tem nada aqui Colete a prova de... Ai Povo, cara do mal Essa maquinha é minha Tem que tá com a mão na mão Eu vou ter que dar uma lição nele Esse cara do mal Aguenta meu veículo Eu vou tirar nele Onde tá você, rapaz? Rapaz, rapaz Vamos lá Fazer perder vigância contigo, não Eu vou ter que tropear aqui Se vocês for com esse negócio de me matar aqui Se vocês for com esse negócio de me matar aqui Vocês vão ver Vai ver, vai ver, vai ver, vai ver Ele vai ficar me atirando Vai, vai Vem me matar aqui Pra vocês ver Que eu pego vocês Não atropeio suas pernas Até sangrar Esmaga suas pernas aí Que tu vai ficar esperto Buxurada Esmaga suas pernas Com um roda Que vocês ficam espertos Vai me atirar Me matar aqui, rapaz Gente, mais tarde tem Minecraft Mais tarde Minecraft, mais tarde Tá, vamos lá Tá ficando doido Ficar matando os outros Ainda quer confiança Tá doido Tá ficando muito Tá ficando Deleira da culpa É bom pra você atacar por aí Sem tropear esses povos Que não respeitam os outros Você fica por causa de matança Os povos não estão nem aí Porque não são amigos Né Não são amigos Por sempre Tipo Se vingar Se atirar Se ser conectado Olha, tá vendo Tô vendo uma gente matando Tipo aquele cara ali Eu vou Eu vou dar um tropeão Nesse bicho Porque de repente Não fica de jeito Se eu peço pra matar Esses povos não serve pra Ser amigo nenhum Eu vou Eu vou te matar Eu vou te matar Matei você Cara ruim Ô meu Deus Eu já passei isso contigo Vira logo Ô Vamos lá Pegar só uma arma Que tem desses bichos Ah Esses bichos Não 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 consome Não seja amigo Só ficar nessas matanças Querem matar os outros Ah Vai te vingar pra lá Fih Oh meu Deus do céu Esse bicho Vira logo Quero matar o cara aqui Eu vou embora aqui Eu vou embora aqui Meu Deus do céu Vamos logo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Por que eu tô intropelando esse bicho Vem vai me matar Sabe, vocês vão... Ai! Que monte, velho. Quase, velho. Vou atropelar a moça aqui. Vocês veem que negócio de me matar aqui, vocês vão ver que é bom pra tosse. Quer ver? Vai matar? Você vai ficar atirando de mim? Você vai ficar atirando de mim? Você vai ficar atirando de mim? Tá aí o que vocês merecem. E eu atropelo mais, ó. Atropelo mais. Atropelo mais. Atropelo mais. Esmape as tuas pernas. Um tiro. Esmape as tuas pernas pra que tu fique esperto. Gente. Free Fight terminando. Quem gostou do vídeo valia mais? Isso aqui foi a atropelança dos monstros. Quem gostou desse vídeo em mente de ele? Deixa o like favorito. Eu vou trazer mais pra vocês, viu, meus amores? Esse é o Free Fight. A gol se eu trago comigo e com o Mate, viu? E eu e o Mate vamos jogar isso aqui. Aquele beijo, aquele abraço e fui. Ô meu Deus, olha o Latifund aí.